Queridos amigos, queridas amigas, nós estamos no tempo da quaresma. A quaresma, ela são 40 dias, ou seja, cerca de cinco semanas antes da Páscoa. Nós queremos, durante esses 40 dias, acompanhar nosso Senhor Jesus Cristo no seu deserto. Ou seja, Jesus, antes de iniciar sua missão pública, ele ficou 40 dias em oração e em jejum, se preparando para a missão que o Pai iria lhe confiar. Então, já muito, desde um tempo mais antigo, a igreja adquiriu esse costume também de fazer esse grande chamado retiro quaresmal. Durante esse tempo da quaresma, nós nos dedicamos mais à oração, ao jejum e à penitência, que são as armas do cristão. O jejum, ele nos ajuda a gente a dominar os nossos maus instintos, a sermos administradores das coisas materiais, das coisas que são boas, mas que não podem nos dominar. Nós é que temos que dominá-las, como é o caso da comida e dos prazeres, dos outros prazeres da vida. Nós fazemos penitência porque nós somos pecadores, nós precisamos nos purificar dos nossos pecados. E nós fazemos também e oramos porque Jesus também nos ensina no deserto isso. A oração nos fortalece, a oração nos dá força, coragem para nós sermos verdadeiramente discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. E os católicos, como é que eles aproveitam, como é que nós católicos devemos aproveitar a quaresma? Como um tempo privilegiado, um tempo único, um tempo dado por Deus para que nós cresçamos na fé, na esperança e na caridade, no amor a Deus e no amor aos irmãos. Tem alguns simbolismos também na quaresma. A quaresma, ela se inicia na quarta-feira de cinzas, que é o dia de jejum e a abstinência de carne, com o sinal das cinzas. As nossas frontes são marcadas com as cinzas. E o que significa essas cinzas? Essas significam a fragilidade da nossa vida, a fragilidade do ser humano. Significa e nos lembram também o nosso fim aqui na terra, vamos nos tornar pó, vamos nos tornar cinza. Mas essas cinzas e esse pó um dia irão ressuscitar, segundo a promessa do Senhor Jesus, irão retomar a vida novamente. E da onde é que vêm essas cinzas? É uma pergunta que os fiéis nos fazem. Elas vêm daqueles ramos que nós usamos no domingo de ramos. Você sabe que a Semana Santa começa com a bênção dos ramos, para lembrar a entrada de Jesus em Jerusalém. Então, esses ramos são guardados na igreja, ou os fiéis podem trazê-los algumas semanas antes. Eles são queimados e eles se tornam cinza e nós os utilizamos na quarta-feira de cinzas. Agora, como é que nós católicos devemos vivenciar a quaresma? Primeiro, cada quaresma é um dom de Deus. Cada quaresma é uma oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá para que nós nos convertamos, para que nós melhoremos a nossa vida cristã, sejamos mais humanos, sejamos mais cristãos, sejamos mais solidários. E o que a igreja nos oferece durante a quaresma? Ela nos oferece além das penitências, das práticas de oração, por exemplo, a via sacra, que recorda o caminho de Jesus na cruz até o Calvário. É uma oração muito preciosa que nós fazemos todas as quartas e todas as sextas-feiras da quaresma. E além das práticas de oração, depois a confissão sacramental, a igreja no Brasil nos oferece a campanha da fraternidade, para que nós também meditemos sobre algum tema social, já que a nossa fé tem uma dimensão também comunitária. Ninguém se converte para si mesmo. Nós nos convertemos para Deus e nos abrimos para os irmãos. E este ano, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela nos propõe fraternidade e a fome. Fraternidade e fome é o teba da campanha. E o lema é Dai-lhes vós mesmos de comer. Extraído do evangelho da multiplicação dos pães, onde os apóstolos chegam para Jesus e dizem assim, Mas como é que nós vamos alimentar mais de 5 mil pessoas? E aí eles queriam uma solução fácil, cômoda, como às vezes nós também queremos, que o governo resolve o problema da fome, que a ONU resolva o problema da fome, que os países ricos se ocupem do problema da fome, quando cada um de nós é também responsável pelo fragelo da fome. Então, Jesus diz para os apóstolos, Dai-lhes vós mesmo de comer. Ou seja, todos nós somos responsáveis pela fome. Todos nós podemos fazer algo para que a fome seja eliminada. É verdade que com o programa da Fome Zero, muita coisa foi amenizada, mas ainda há muitas pessoas que passam fome nos nossos dias. E o que a igreja nos propõe durante o período da quaresma? Que nós reflitamos sobre o fragelo da fome, que nós sejamos mais solidários, sejamos capazes de partilhar os nossos dões, os nossos bens, que nós sejamos capazes de influenciar a sociedade, as autoridades, para que elas sejam mais humanas, sejam mais fraternas e solidárias. Porque o que nós temos ainda? Tanta gente passando fome por causa das injustiças sociais, por causa do egoísmo, do individualismo, da ganância, do amor excessivo ao dinheiro e ao poder que muitos poucos ficam cada vez mais ricos e uma grande massa fica cada vez mais pobre e miserável em toda a face da terra. Então, sejamos solidários. Então, sejamos solidários. Abramos no nosso coração a partilha, a comunhão e a conscientização de que a fome precisa ser eliminada e o amor de Deus precisa reinar nos corações. Onde há amor, não há fome. Qual é a minha mensagem como pároco? Eu desejo, meu irmão, minha irmã, que você, nessa quaresma, faça um verdadeiro encontro com Deus, através da oração, da penitência, do jejum e da solidariedade e que você possa ressuscitar com o Senhor Jesus no domingo de Páscoa e ser uma nova criatura. Novado seja nosso Senhor Jesus Cristo.